Vejo que a região de Barueri tá muito chuvosa aí, comandante Amil Como tá a região de Barueri tá sossegada em questão das motos, em questão dos graus E os draki tá tumultuando, dando trabalho na quebra Vi o Hilux na favela, quebra a viela e eu quero ver pegar Só o menor debochado, forgado, montado, cima das bichudas Entortou o pescoço sem querer, calma o bebê, só não vai se apaixonar Pra desfrutar do que o bonde tem, vem dando o que o bonde gosta As princesa da vila se assanha e faz fila pra tá na garupa dos vilão Quer beber do drink dos malandro, quer tá do lado dos bravos Quer desfrutar do nosso poder, fazer o que esse trai tem o dom Que os menino tá evoluindo e sorrindo, tá contando as notas Bagunçando dentro da favela, pro coração das cocotas Pra desfrutar do que o bonde tem, vem dando o que o bonde gosta As princesa da vila se assanha e faz fila pra tá na garupa dos bravos Quer tá na garupa dos vilão, quer beber do drink dos malandro Quer tá do lado dos bravos, quer desfrutar do nosso poder, fazer o que esse trai tem o dom Que os menino tá evoluindo e sorrindo, tá contando as notas Bagunçando dentro da favela, pro coração das cocotas Traz triunfo, tenera, transalpe, meiotas, que o bonde toca Giroflex, tenta, mas não pega, hashtag vem na bota Giroflex, tenta, mas não pega, hashtag vem na bota Giroflex, tenta, mas não pega, hashtag vem na bota Giroflex, tenta, mas não pega, hashtag vem na bota